Olá, estamos iniciando mais um programa de diversidade, uma parceria do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo com a TV PUC de São Paulo. Quando você ouve falar que alguém está indo fazer terapia, o que lhe vem à cabeça? Provavelmente que a pessoa está indo ao psicólogo, mas na verdade a prática do psicólogo, do psicanalista, do psiquiatra chama-se psicoterapia, porque terapia é um termo que determina tratamentos de um modo geral. Aquilo que o terapeuta que aplica cromoterapia, aromoterapia faz, também é chamado terapia. E esta confusão de termos tem levado à associação frequente da psicologia com as terapias alternativas. Uma confusão que se estende não só aos usuários, mas também a alguns psicólogos. Existem hoje várias formas de terapias alternativas. Só para citar algumas, nós temos ferais de bar, temos terapias de vivências passadas, temos a programação neurolinguística que alcançou, inclusive, o Ibope, a Dora Maior, por mais popularizada, por causa de alguns gurus da autoajuda. E a procura crescente por esse tipo de terapia, muitas vezes é determinada por uma busca de um alívio mais imediato, um conforto mais rápido dos problemas. O Conselho Regional de Psicologia de São Paulo entende que as terapias alternativas não são práticas psicológicas, porque não se fundamentam na ciência, na teoria psicológica. A incorporação de novas práticas é necessária, mas ela deve ser feita de acordo com pesquisas que seguem a norma ética e científica já estabelecida por lei. Para conversarmos aqui hoje sobre esse tema, que é bastante polêmico, nós temos a Eliane Moreira, psicóloga, conselheira e membro da Comissão do Centro de Orientação e CRP de São Paulo, Ricardo Banalumi Neto, que é repórter e autor da coluna O Cético da Revista da Folha de São Paulo, e Maurício Piragino, que é psicoterapeuta e computurista. E eu vou começar um pouquinho caracterizando o tema hoje do nosso debate. Para a psicologia, o que que diferencia as práticas que são reconhecidas para a psicologia como psicológicas e aquelas que não são? Eu fico pensando, né, Lomena, que principalmente como a gente tem trabalhado aqui no Conselho Regional de Psicologia, no Centro de Direitação, o que a gente entende é que as práticas ou as terapêuticas alternativas ou as terapias alternativas e assim por diante, tem princípios completamente distintos dos princípios da psicologia e da psicoterapia. Quer dizer, temos na psicoterapia bases científicas de estudos e de um acúmulo de conhecimento que é relativo ao homem, ao ser humano, enquanto o seu comportamento, suas emoções, seus sentimentos, a sua subjetividade e suas relações com o mundo, no mais amplo termo. E as práticas alternativas são práticas que buscam, claro, a partir de outros princípios, também respostas, mas não respostas ao nível do comportamento ou assim por diante, mas ao nível da mente, vamos dizer assim, quer dizer, ou ligadas a uma questão espiritual, uma questão mental, mas não necessariamente a aquelas que são a base do desenvolvimento da psicologia. O fundamento entre os psicológicos. Exatamente, exatamente. Portanto, que a gente trata as terapias alternativas como práticas não reconhecidas pela psicologia. Quer dizer, não quer dizer que elas não tenham efeitos terapêuticos nas pessoas e nas situações que elas trazem como queixas ou como sintomas, mas elas não são psicológicas, elas não têm o mesmo fundamento, as mesmas bases, nem a mesma busca de resposta que a psicologia tem. E essa procura que tem sido crescente das pessoas por esse tipo de terapia, você tem uma explicação um pouco para isso no seu cotidiano, Maurício? O que tem levado as pessoas a estar procurando mais outro tipo de terapia? Olha, eu acho que as pessoas procuram principalmente pela facilidade que têm, às vezes, até de encontrar. Eu acho que a Liliane falou uma coisa que é importante, que é, hoje em dia, as pessoas, e acho que a gente vive numa sociedade em que as pessoas estão buscando respostas mais rápidas para essas questões que pertencem a ela. E eu acho que muitos desses campos acabam por fazer um papel oposto ao que fazemos nós psicólogos, de um tratamento que é mais longo, que é um tratamento que exige mais recursos, não só financeiros, mas recursos de colocação, de você poder ir semanalmente para o tratamento e tudo. Então, as pessoas procuram uma coisa mais prática e mais objetiva, digamos assim, e eu acho que vai por aí. Isso que eu estou dizendo não invalida esses tratamentos. Eu acho que esses campos que nós frequentamos são campos de muito difícil delimitar. Eu acho que a delimitação do campo psicológico é, mais ou menos, uma tarefa como contar quantos grãos de areia tem numa praia, né? Que é possível contar, mas é uma tarefa árdua e muito difícil para você conseguir delimitar, né? Até que ponto que a gente esbarra na pedagogia, até que ponto que a gente esbarra na medicina, até que ponto que a gente esbarra na sociologia e assim por diante. Mas aí nós chegamos num ponto. Até que ponto esbarra na picaretagem? Quer dizer, como é que vocês fazem para separar o joio do trigo, certo? Veja bem, psicologia, vou deixar de lado se ela tem ou não uma fragilidade teórica que a torna mais vulnerável a esse assalto da picaretagem mística do que, por exemplo, na medicina. Vamos pensar do ponto de vista prático, do usuário da psicologia, do cliente, do paciente. Qual a palavra que vocês prefiram? Seja uma pessoa ou seja uma empresa, por exemplo. Existem muitos psicólogos que trabalham em empresas, certo? Empresas contratam psicólogos para, por exemplo, o Departamento de Recursos Humanos, etc. Como fazer para que seja um psicólogo de verdade que, de fato, faça algo bom por essa empresa e que não prejudique os funcionários ou os futuros funcionários com alguma prática pseudocientífica? Quer dizer, como separar o joio do trigo? Nessa tentativa de ajudar o usuário a diferenciar aquilo que é científico, portanto, tem uma base de uma ciência que é psicológica, aquilo que não é, o que poderia ser dito como auxílio para essa diferenciação? Eu diria que o que pode auxiliar é assim, nenhum psicólogo está autorizado a associar nenhuma prática do tipo alternativa, que aí vem uma pergunta alternativa a que e a quem, não é? Mas nenhum psicólogo, voltando, está autorizado a associar a prática da psicologia a qualquer outra prática não reconhecida pelo campo da psicologia, ou seja, numa prática alternativa. Como, por exemplo, ele não pode receitar nada. O que seriam exemplos de coisas que o psicólogo não pode fazer? Ele não pode fazer um mapa astral. Não pode fazer um mapa astral, ele não pode receitar florais, ou qualquer outro tipo de medicamento. ele não pode fazer nenhuma indicação, por exemplo, de, vamos dizer assim, a pessoa tem que ir para alguma crença religiosa, quer dizer, não pode nem caminhar, vamos dizer, a pessoa que foi um, que eu quero dizer assim, um rito religioso, obrigado. Então ele não pode, ou mesmo não pode estar usando programação neurolinguística, ele não pode estar desenvolvendo terapias de vivências ou vidas passadas, independentemente do nome, quer dizer, mas principalmente ele não pode estar desenvolvendo nada disso associado à prática da psicologia, ou seja, ele não pode ter uma publicação em que ele se diga psicólogo e, né, receitador de florais de barco, por exemplo. Posso fazer uma pergunta bem boninha para vocês? Bom, só para fechar um pouquinho essa questão ainda que a gente está falando, acho que a gente está dizendo, então, com clareza, é que o psicólogo, ele se insere numa profissão que está numa ciência psicológica, que tem os seus pressupostos, tem as suas questões determinadas pelo caminho científico. É, e que ele só pode atuar de acordo com esses pressupostos científicos. Qualquer outra nova incorporação de prática depende de uma pesquisa feita com qualidade, com todas as regras que já estão por aí determinadas. Exatamente, exatamente. Uma pergunta é uma provocação. Para que serve o psicólogo, então? Certo? Ou seja, o que uma pessoa que estaria disposta a se consultar com um psicólogo, ou uma empresa disposta a contratar um psicólogo, o que ela vai ter nesse psicólogo? Porque, veja, a gente vive, infelizmente, num mundo onde o mercado domina uma série de coisas. Então, por que acontece muito disso? Porque há mercado para esse tipo de picaretagem mística. Então, esses correm o risco de um dia chegar a ter pessoas formadas em psicologia que não vão se interessar em ter o seu registro no conselho de psicologia, porque vão ganhar muito mais dinheiro fazendo essas alternativas associadas ao psicologismo, digamos assim. O diploma de psicólogo vai ficar na parede para dar um certo status intelectual e, ao mesmo tempo, a pessoa pode ir atrás de tudo isso, livre, de qualquer regulação. Não, eu não sou psicólogo, eu não estou fazendo psicoterapia, nada disso. Eu estou conseguindo, eu estou fazendo uma terapia, eu estou ajudando. Então, sabe, como um padre fazia quando alguém ia se confessar com um padre. Então, daí a minha pergunta sacana, para que serve o psicólogo? E por que é melhor o psicólogo? Eu tenho que responder primeiro a pergunta. Por favor. Porque, acho que quando você pergunta como a gente diferencia o trabalho de um psicólogo e de um picareta, acho que a gente diferencia pela formação que a pessoa fez, independente da gente crer ou não na formação que ela fez. Tudo depende de formação. O quanto que você se forma, o quanto que você se informa, o quanto que você se recicla. Essa é que faz a diferença. Eu acho que é fundamental. Porque é muito difícil a gente falar a que é mal de qualquer terapia alternativa ou falar que ela é uma crença, ou é puro misticismo. Sendo que eu posso falar do ponto de vista, eu sou acupunturista, que trabalha com medicina chinesa, e quando você conhece a China, você conhece um outro padrão, uma outra filosofia, um outro modo de viver. E isso se insere de uma forma completamente diferente na sociedade que a pessoa está colocada. E tem uma coisa que eu acho que é muito interessante, é que a passagem da acupuntura, da medicina chinesa, para o Ocidente, era uma passagem complicada. No Brasil, por exemplo, hoje em dia nós estamos em plena guerra no Congresso Nacional pela regulamentação da profissão. E acho que tem um prefácio... Ou seja, uma guerra pelo mercado. Uma guerra pelo mercado, com certeza. Porque, na verdade, pelo menos do meu ponto de vista, o que nós temos que ter é uma formação de medicina tradicional chinesa, que é uma área como a outra qualquer. É uma área como a psicologia, como a fisioterapia, como a medicina, e assim por diante. O problema é que a formação, por ser uma coisa que não está colocada, não está na originária do Ocidente, quando você absorve esse conhecimento, ele vai ter que se fazer algum tipo de adequação. E tem um autor inglês, que é um médico, formado em medicina tradicional chinesa também, que se chama-se Felix Nguyen, que ele fala que a acupuntura, ela estaria no meio, entre a medicina e a psicologia. Então, é por isso que também nós, que somos psicólogos e trabalhamos com acupuntura, somos acupunturistas, nós estamos querendo que a categoria como um todo entenda que a acupuntura também pode ser uma prática do psicólogo. Como a formação de pós-graduação, por exemplo. Pegando um pouquinho essa questão que o Maurício estava falando também, de como o mercado acaba, às vezes, esse apelo do mercado, acaba influenciando a procura por terapias. Você que está em um lugar que ouve um pouco o psicólogo, como é que você percebe que pressão o mercado tem feito com relação à psicologia e à incorporação na prática do psicólogo de outro tipo de práticas? É o que a gente pode responder a isso, que a gente percebe que tem um sentido de um plus. Quer dizer, eu sou psicólogo, mas também sou um terapeuta floral. Então, tem um plus no sentido de dizer assim, eu ganho um mercado, a maior, vamos dizer assim, aparentemente, porque eu tenho esse plus, porque eu tenho essa outra técnica, ou essa outra prática que cria... E muitas das vezes o que acontece, pegando isso que o Ricardo acabou de falar, quer dizer, não é que não só não basta, eu utilizo essa base da psicologia para ter esse plus. Quer dizer, eu me embaso, como você estava falando há pouco, com um diplominho de psicólogo na minha parede, dizendo assim, eu tenho sustentação teórica e científica para usar essa outra prática. Quer dizer, então, não é nem honesto, porque assim, não usa a terapia floral como terapeuta floral, e vai fazer esse caminho e essa outra forma de prática. Quer dizer, acaba usando o diploma de psicólogo, dessa formação, para sustentar uma outra prática, uma outra base. Quer dizer, perdão, usando isso como base para essa prática. E não... Eu não estou falando de irmão, eu quero ser o terapeuta floral, seja, não há problema. Agora, isso que você chama de base científica da psicologia não é uma das áreas frágeis da psicologia, porque mesmo meidos costumam ficar pensando, poxa, a psicologia, sei lá, tem o cara que é freudiano, tem o cara que é baixiano, lacandano, etc. É tudo psicólogo, mas eles não se entendem. Bom, vamos segurar a polêmica. Então, vamos segurar a polêmica para o segundo bloco, que o Estado vai fazer um pequeno intervalo, mas volta já já, para continuar conversando sobre psicologia e práticas alternativas. Fique conosco. Se você tem mais de 14 anos e ainda não completou 18, já tem idade para participar do concurso Contra a Redução da Idade Penal e a Favor da Cidadania. As inscrições estão abertas e o concurso está dividido em três categorias, música, textos e fotografia. Também você, professor ou educador que trabalha com adolescentes, pode participar na categoria Atividade Educativa ou Pedagógica. Todos concorrem a prêmios de mil, oitocentos e quinhentos reais. O regulamento e a ficha de inscrição estão à sua disposição no site do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo ou na Secretaria do Concurso. Não perca a oportunidade de participar. As inscrições vão até 10 de maio. Olá, estamos de volta com a Diversidade, uma parceria do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo com a TV PUC de São Paulo. Hoje estamos aqui conversando sobre psicologia e terapias alternativas. No final do primeiro bloco, a gente estava no meio de uma polêmica, de uma discussão sobre, de um lado, temos a prática psicológica, de outro, temos técnicas chamadas alternativas que não são da ciência psicológica. No meio de tudo isso, dentro dos dois, temos práticas de pouca qualidade, muitas vezes permeando essas duas práticas. Então, estamos conversando um pouquinho como separar essas questões, como dar conta de discutir com qualidade a diferenciação que temos entre elas. Nós tivemos aqui várias perguntas do auditório e algumas delas, por exemplo, do Mauro e da Andréia, falam um pouco, Liliana, também voltadas para você, mas também para os outros, que fundamentos que a psicologia tem hoje que não podem ser reestruturados? Como é que a psicologia pensa este desenvolvimento constante da ciência? Já que estamos falando que tem coisas que não são psicológicas, que tanto achativamente. É, aí eu, bom, fica difícil, eu posso responder genericamente a essa pergunta, né? Porque isso também tem muito a ver com os cientistas, vamos dizer assim, da psicologia, os acadêmicos, vamos dizer assim, que são os produtores de conhecimento. Claro que alguém que é um psicólogo na prática também produz um conhecimento, e é essa prática, e são essas pesquisas que podem permitir esse avanço ou não da psicologia no campo próprio dela. Quer dizer, quando eu estou chamando o campo próprio dela, eu estou dizendo que é um campo que pode ser delimitado, apesar de ser múltiplo. Quer dizer, então, quando o Ricardo estava falando, é fadiano, é caminhano, é planar, é dniano, é esquimiliano, sim, ele é múltiplo, mas é um campo psicológico, né? Quer dizer, é um campo de si, no sentido de que, assim, tem a ver com as questões psicológicas, o que são os fenômenos psicológicos. São comportamento, emoção, afetividade, as relações humanas, o contexto social e a sociedade e as suas múltiplas facetas e formas de, vamos dizer assim, de expressão, de produção do que é o humano. Então, é muito amplo? É, mas isso são todos uma série de, cria-se aí dentro desse campo uma série de interfaces. Quer dizer, então, o Maurício está falando, bom, tem um campo que tem que ser, quer dizer, é muito difícil delimitar esse campo, ele é um campo com interfaces. Com a pedagogia, com a educação mais amplamente, com a filosofia, com a antropologia, com a sociologia, quer dizer, é um campo de área humana e social. Tem algumas perguntas voltadas para como que o Conselho de Psicologia lida com ou denúncias ou questões que chegam, ou psicólogos que procuram, falando dessas outras práticas alternativas ligadas à prática psicológica, como que o Conselho tem feito essa orientação? É, o Conselho tem primado, vamos dizer assim, por um tipo de trabalho que é o de orientação e de reeducação. A gente não tem atuado numa coisa de fiscalização, até porque não dá para fiscalizar, e não é a nossa proposta, né, do Conselho, da atual gestão do Conselho, fiscalizar, no sentido de bater na porta das pessoas e ficar avaliando o que você está fazendo e o que você não está fazendo. Agora, na medida em que há uma denúncia ao Conselho, essa denúncia é fiscalizada, é verificada. Vamos até lá, existem conselheiros, né, psicólogos que são convidados para essa função de fiscal, e a gente vai efetivamente avaliar e fiscalizar aquilo que está sendo realizado, seja por um psicólogo, às vezes, até por outros profissionais que, como a gente estava falando um pouco de mercado, né, quer dizer, arregimentam essas práticas alternativas junto com psicólogos aí no meio e ganham o seu dinheiro em cima de psicólogos ou de estagiários de psicologia que trabalham, por nada, muitas vezes, para fazer terapia de vidas passadas via telemarketing. A gente estava falando um pouco de como que essas várias demandas estão cada vez chegando perto da psicologia, interfaceia com a psicologia mais, talvez, que com outras profissões. Como é que você vê isso, do teu ponto de vista? O meu ponto de vista pessoal é que eu acho que a psicologia, ela tem essa vulnerabilidade justamente pela área de estudo que ela é. Ela estuda a mente humana, certo? Que é um campo de estudo extremamente complexo, existe muita dúvida, ainda, realmente, o que a ciência sabe sobre o ser humano, principalmente sobre a mente humana, é muito limitado, certo? Então, a picaretagem mística, a picaretagem pseudo-científica, ela tende a entrar justamente nesses lixos, nesses flancos, onde existe a dúvida, certo? Porque a ciência, ela não pode ser arrogante e dizer não, nós sabemos tudo. Por outro lado, ela também não pode ser arrogante e dizer nós não sabemos ainda, um dia a ciência vai saber, de repente pode ter alguma coisa que a ciência nunca vai saber, porque não existe como a ciência saber determinadas coisas. Então, por exemplo, essa picaretagem que eu acho divertidíssima, vidas passadas. Todos os seres vivos são vinculados, existe um vínculo, certo? O DNA que eu tenho é igual ao DNA de uma drosófila, é o DNA mesmo, é a mesma substância química de uma planta, certo? Então, no passado, eu fui uma meba, até que pode eu sair com o show hoje, uma mecava, mas... pelas ideias. Mas, você vê, como achar que isso pode ter uma base científica, certo? Mas, Luiz, como é que você percebe que isso afeta a psicologia? Quer dizer, é uma prática psicológica? Como é que essa confusão de campo interfere? Dentro do que o Ricardo está falando, inclusive. Eu acho o seguinte, eu acho que é muito difícil a gente fazer uma... o que é bom é o que é científico, e o que não é científico é lixo. Eu acho isso perigosíssimo, e isso acho um grande atraso ao desenvolvimento, inclusive, social. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Não é porque eu não sei explicar uma coisa, e que a ciência não explica, que embora não existe. Senão, a gente vive milhares de situações cotidianas, e as pessoas procuram, eu acho que todas essas coisas até em função disso, que você procura uma explicação de como é que você vive. Mas a questão básica é essa. você procurar uma explicação e ficar satisfeito com a primeira bobagem que disserem para você. Tudo bem. Mas aí é um risco. Mas cuidado aí, porque você pode ficar deputado. É o púlpito só de dizer o que é bom e o que é ruim. E quem somos nós para dizer o que os outros fazem da vida deles. Cada um faz o que... Entende, né? Eu acho que a posição que eu entendo que o conselho deveria ter é na direção do que o Leandro está falando. Na medida em que você tem uma queixa de qualquer associação que faz qualquer coisa que está sendo chamada dentro do rol da psicologia e aquilo está prejudicando alguém, o conselho tem que intervir. É claro que tem que intervir. Eu não estou defendendo uma bagunça generalizada. Não é isso. As terapias ditas alternativas, elas podem prejudicar as pessoas pela omissão. Então, de repente, você vai no terapeuta alternativo e fica satisfeito com o tratamento, entre aspas, que ele te dá e com isso você está impedido de ir a um tratamento de verdade. Enquanto que você pode estar com uma doença séria, você pode estar com câncer, por exemplo, teve um sintoma, depois parou, no futuro você vai ter de novo essa doença. Existem vários casos onde você procurar uma terapia alternativa é perigoso para a saúde. Eu conheço um caso... Eu não gosto de dizer que eu conheço um caso, um caso anedótico, assim, porque afinal de contas todo mundo conhece um caso de alguém que foi curado por florais, por aquilo, aquilo. Porque, se você parar para pensar, muito disso cura mesmo. porque, primeiro, você tem que saber o que é a doença, certo? Ah, eu estou deprimido, eu estou mal, não sei o que... Toma um cházinho, está curado. Oh, estou curado. Mas você estava doente, em primeiro lugar, o que é a doença, certo? Agora, há casos em que você não pode tratar uma infecção com uma ervinha. Você tem que tratar uma infecção antibiótica. Depende. Que infecção que é essa? Se você falar isso na China, ele vai no rio dessa cara. E aí, como é que fica para o usuário, Adriana? Quer dizer, nós tentamos falar para o usuário desse serviço, que ele deve se orientar, né? Se ele tem o diploma na parede, ele está oferecendo outras coisas. Que tipo de atitude o usuário pode ter quando fica na dúvida do que está acontecendo? Ele pode ligar para o CRP, por exemplo, e buscar uma orientação no sentido de se aquilo é possível, não é possível. Mas, principalmente, ele pode até questionar isso. Quer dizer, acho que, no primeiro, no momento, questionar isso com o próprio profissional, né? Quer dizer, questionar no sentido da dúvida dele. Bom, isso é possível, não é possível, eu me sinto bem com isso, eu não me sinto bem com isso, é um estranho. E pode até chegar a dar um CRP. Quer dizer, o problema, muitas das vezes, não é nem tanto só aqueles psicólogos, vamos dizer assim, que associam, a gente está usando a terapia floral como exemplo, mas até quando não é psicólogo, é um terapeuta floral, e não existe nenhum órgão, vamos dizer assim, que possa defender esse usuário. Quer dizer, acho que, no caso, até da psicologia, a gente tem uma possibilidade para o usuário de poder bater na nossa porta e ser acolhido, né? No sentido de podermos estar averiguando até que ponto esse profissional está efetivamente sendo, quer dizer, incorrendo, e aí sim, infração ética com esse usuário. Até porque é importante que o contrato de trabalho entre o profissional e o usuário, o paciente, que seja, mas eu prefiro mesmo a palavra do usuário, possa ser um contrato para as caras, quer dizer, como é esse trabalho, como é que ele se realiza, o que é preciso nesse trabalho e o que, na verdade, esse usuário pode questionar. Quer dizer, qualquer pessoa tem o direito de questionar o trabalho de qualquer profissional. universidade vai ficando por aqui, o tema é polêmico, ele permite ainda continuarmos com discussões em vários enfoques, e eu queria agradecer então a participação da Leliane Moreira, psicóloga, conselheira da Comissão do Centro de Direitação do Conselho de Jornal de Psicologia de São Paulo, do Ricardo Bonaluni Neto, repórter e autor da coluna Ocético da revista Folha de São Paulo, e Maurício Piragino, psicoterapeuta e acupunturista. Espero vocês em maio e quando voltaremos com mais um programa de diversidade e falando sobre desafios da psicologia do esporte. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Diversidade, uma realização do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e TV PUC São Paulo.